Olá pessoal, eu sou a Mika, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, aqui do Experimentando a Vida, eu vou testar um creme de pentear para definição prolongada da Salon Line. Primeiro eu vou mostrar para vocês como está o estado do meu cabelo. Tem cinco dias que eu não lavo e uns dois dias que eu não penteio, né? Então, de feriado, de home office, eu resolvi não pentear. O meu cabelo, ele cresceu bastante, vocês podem ver aí dos últimos vídeos, só o estado. E vamos ver se vai conseguir aí fazer algum milagre. Primeiro, antes de testar, eu vou lavar o meu cabelo normalmente com um shampoo condicionador da Scala, que eu já tenho aqui alguns reviews no canal, vou deixar aqui nos cards para vocês. E depois eu vou mostrar a utilização, fazendo a cutagem e irei não esperar secar, ver se vai funcionar mesmo. Aqui fala que ele é de definição prolongada, tá? E ele é para ondulados, cacheados e trespos. Vamos ver, né, gente? Estou com a esperança lá em cima desse produto. Voltei, gente! Agora vai ser a hora da verdade, né? Deixa eu mostrar aqui o produtinho mais de perto para vocês. E vamos ver se realmente funciona, né? Aqui, tá falando aqui, ó, 72 horas de cachos. Eu acho bem difícil, bem difícil mesmo. Eu vou esperar um tempo aí para poder mostrar para vocês. Vamos ver se vai funcionar mesmo tudo isso, né? Vamos ver se vai funcionar mesmo. Vamos ver se vai funcionar mesmo. Vamos ver se vai funcionar mesmo. Nossa, aí o produto que não cai. Ele é bem consistente, ó. Bem consistente. Vamos lá. Tá sal, né? No cabelo. E aí, eu vou utilizar essa escova aqui, ó Pra pentear Uma escova de madeira Pra falar a verdade, é a que eu uso mesmo no meu dia a dia, tá? E é a escova que eu mais gosto Eu até tenho uma outra aqui, ó Mas essa é bem antiginha E eu prefiro essa mesmo De madeira Vamos ver se ele... Ele até que desembaraçou bem aqui a parte da frente, ó Já desembaraçou Agora vamos ver o restante, né? Esse lado aqui é o lado que eu fiz as tranças Vou deixar uma fotinha aí pra vocês E aí eu lembrei que... Eu não gravei, né? Vídeo dessa vez Quando eu tava de tranças Mas eu tenho vídeos aqui Eu de trança quando eu tinha um cabelo curtinho Um azul... Tipo, parece que foi umas duas vidas atrás Agora que o cabelo já tá totalmente, né? Penteado Eu tô fazendo, assim, umas separaçõezinhas Com ele Pra poder fazer a fitagem Hoje eu vou fazer a fitagem assim, ó Com a mão mesmo É bem simples Meu cabelo tá enorme, gente, ó Não cabe mais um vídeo Meu cabelo Deixa eu levantar um pouquinho, ó Pra vocês conseguirem ver, ó Tá vendo? Ele já começa a pegar forma Separei bem ele O segredo da fitagem é esse É separar bem o cabelo E agora eu vou deixar ele assim Vou... Eu vou sair Tomar um solzinho E vamos ver, né, gente? Vamos ver se realmente os cachinhos vão ficar E se vão ficar por muito tempo Eu conto pra vocês já, já Oi, gente! Voltei por aqui O meu cabelo já secou Olha como ficou lindo Eu amei! Na verdade, eu tô amando o tom desse meu cabelo E, ó Ficou todo enroladinho Diz que dura 72 horas, né? Vamos ver se ele vai durar Pelo menos até amanhã de manhã Que é o horário que eu vou pro treino Vou ter que prender ele Mas, por enquanto, tá aprovadíssimo Além dos cachinhos terem ficado bem bonitinhos É... Ficou bem brilhoso, eu achei Gostei bastante, ó Oi, gente! Tudo bem com vocês? Voltei aqui pra gravar o finalzinho do vídeo Tô lendo de sono Acabei de acordar Ó Mostrar pra vocês como ficou o cabelo Eu tô impressionada Porque fazem o quê? 48 horas depois E... Aqui na parte da frente Ele não manteve tanto a definição Mas na parte de trás, ó Ele manteve bem a definição Então, aprovado Ainda, né? Não é aquele 72 horas Mas já valeu 48 horas de definição Eu agora vou ter que pentear ele Não vai ter jeito Aí a definição vai embora Porque, né? Vou ter que ir pro treino Pra quem gosta de review De produtos de cabelo vegano Já deixa um like Compartilha E pra você que chegou aqui por acaso Se inscreve aí no canal Tá bom? É... Tem uma playlist aqui Vou deixar nos cards pra vocês Ou no final do vídeo Com todos os reviews de produtos veganos Pra cabelo que eu fiz E... Beijinho da amiga Até o próximo vídeo Tchau